Quero o take mais justo. Falei, porra, ali é o take mais justo. Então, o take mais justo tá no 50 de 50. E eu expliquei isso aqui, ó. Presta atenção. Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, rapaziada? Já começa deixando um like nesse vídeo, que eu só entro aqui pra dar dinheiro pra vocês. Eu não entro aqui por outro motivo. Eu só entro aqui pra entregar dinheiro pra vocês. Porque o cara que segue o Marcelo Nas Live do YouTube no Instagram, fatura, né, Fê? Fatura, porque a gente sempre tá passando ali posicionamentos matematicamente calculados. Então, se você tá acompanhando a saga aí, já deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e comenta aí. Comentem bastante aí no vídeo. Eu gosto de tá lendo sempre os comentários aí, então sempre comentem bastante aí. Beleza? Hoje eu vou falar de uma paridade, né, que muitas pessoas que me seguem também operam. Eu gosto muito do Erodola. Eu opero menos o Erodola, mas eu opero de vez em quando também, abro algumas operações. Sou mais focadaço no chá USD, né? Mas eu acompanho o Erodola com muito carinho. Eu falo muito dela no Famic Club. No Famic Club tem muita gente que opera a Erodola. Eu falo muito dela também no YouTube. Se você tá chegando agora no meu canal, seu primeiro passo é se inscrever no canal. E depois, volta os vídeos antigos aí do Marcelão. Tem muito vídeo que eu falo de Erodola. Tem uma saga, o mercado respeito ali, cada ponto que a gente fala matemática. E essa semana foi fantástica. Domingo, dia 22, a gente fez uma live aqui no meu canal do YouTube. Depois confere aí. A live tá gravada aqui. E nessa live eu falei, né, de chá USD e falei também de Erodola. Hoje é dia 24. Eu vou mostrar um estudo que eu fiz pra vocês em Erodola. Vai ser muita informação porque esse estudo vai te deixar ligado. Não só do que já rolou, do que eu falei no domingo passado. Você sabe que hoje é terça-feira, dia 24, o mercado já foi exatamente onde a gente imaginava, entendeu? É, vocês vão entender também a importância do take, cara. A importância de colocar o take no lugar correto. A importância de seguir o comportamento. De seguir a estratégia. Não tem segredo. É receita de bolo. Seguiu, é gol. Então, eu vou aqui compartilhar minha vida lá com vocês aqui. Eu vou dar o play e vou começar explicando um pouquinho da ideia que eu tava com o Erodola lá no domingo. Presta atenção. O meu estudo em Erodola, né? Ele sempre começa por isso aqui, tá vendo? Aqui no comecinho do vídeo, né? Eu já tô explicando a operação que rolou na semana passada, que foi desse corpo de vela aqui até essa mínima aqui lá no M15, que foi uma operação linda também. Só que agora eu vou começar a explicar pra vocês o vídeo. Tá vendo? Eu já marquei meu canal de referência aqui no M15, ó. Aqui eu já marquei meu canal de referência no M15, tá vendo? Fica vendo, ó. Com esse canal aqui abaixo, eu não tenho porquê, ó. Ali eu tô explicando que o mercado abriu acima de um 0,5, né? 0,43. Que a gente não precisa se preocupar, né? Com o preço abaixo. E a gente tem que se preocupar com ele acima, porque o mercado tende a buscar regiões acima, né? Os próximos 50. Tá vendo que eu já marquei aqui, ó. Aqui lá no domingo, ó. Eu já marquei a região de 50%, ok? É 1,07, 538, gente. Fica olhando isso aqui, ó. 1,07, 538. Olha onde tava domingo. 1,07, 538. Ele tava abrindo aqui, ó. Um pouquinho acima de um 0,5, 0,43. Então ele tava abrindo um pouco acima de um 0,5, 0,43. E aqui eu tinha... Cara, desde 2012. Isso aqui é uma coisa muito óbvia já pra você que tá me seguindo. Pro cara que tá lá no Fibet Club e já segue meu canal do YouTube há muito tempo. Se ele só acreditou na palavra ou nos padrões, quando o mercado chegou nessa mínima aqui, ó. E um 0,3 e pouco. Agora que ele fez aquela sombra. Quando ele chegou ali, lá no M15, o mercado fez isso, ó. Ele veio aqui na queda. Lá no M15, ele fez isso aqui, ó. Ele voltou dois níveis. Pro cara que entrou comprado lá embaixo, olha o pedação que ele já pegou. Esse cara, se ele entrou aí com uns 10 de lote, ele já que não é tanta coisa. E esse cara já fez mais de milhão aí, opi. Já fez mais de milhão só nessa operação aí. Já deu mais de milhões. Convertendo, né? Convertendo. Mas já foi uma bela de uma surfada. Porque estatisticamente é isso que o mercado faz, ó. Desde 2013, ó. 2014, ó. Veio, ficou. Em 2017, que ele roupeu e foi lá em cima. Ele voltou para o ciclo natural dele. O ciclo natural é isso aqui, ó. Então, no domingo, apostando nisso que o mercado tende a ficar aqui para cima quando chega nessas regiões, não dá para apostar um 0,10 aqui. Um i10. Ou um i9 e pouco. Que é o 50% desse movimento aqui, ó. Que é o 50. Então, o que eu fiz? Eu apostei no 50 dos 50. Que era o take mais justo. Falei, porra, ali é o take mais justo. Então, o take mais justo está no 50 dos 50. E eu expliquei isso aqui, ó. Presta atenção. É isso que eu estou explicando. Voltar no 05 e pouco. 1,14 e pouco. Voltar no 05 e pouco. Quando ele roupeu 1,14 e pouco, a gente tinha 3 anos o backdentro. Então, a gente ficou uma média de 3, 4 anos o backdentro. Então, você imagina que chupeta isso aqui. Por que eu estou falando desse canal? Porque há 3, 4 anos atrás, quando você pegar o meu canal do YouTube e tal, eu já falava disso aqui, cara. Tá vendo aqui, ó. Eu já falava disso aqui há muito tempo. Eu creio meu canal no YouTube. E é um canal que eu falo há muito tempo. Deixa eu passar um pouquinho aqui. Tá vendo? Ali eu vou chegar no 50 dos 50. Agora, aqui, depois que ele entrou, a gente veio entrando nessa linha, vai postar aqui embaixo. Porque agora ele voltou pra cima do 50 de novo. Olha lá, pra acertar. Ele voltou pra cima da linha de quadro aqui de novo. Ele retorna ali de novo. Então, eu tenho tiros até 1,07, 5, 3, 8. A gente tem tiro aí, ó. Olha lá, o primeiro tiro. Então, uma olhada nessa vela, não fechou ainda, né? Mas ela tá querendo fechar acima daquele corpo lá daquela vela. Tem que fechar acima da linha de quadro aqui, ó. Porque ele tá querendo, né? Ela é a linha de quadro. Não posso falar pra baixo da linha de quadro agora. Não tem por que eu falar nela aqui pra baixo. Então, lá no M15, a gente já mapeou tudo isso. Olha lá, já mapeamos, ó. Olha o canalzinho marcado no M15, né? Que não rolou, né? Não rolou, né? Porque ele não veio no 50, né? Famente perfeita ali. Quem pegou a primeira, eu tô explicando, né? Explicando que não dava pensar em venda, né? Olha o alvo. Um alvo inteligente mais abusado. Eu tava vendo essa parte da aula. Depois vocês voltam lá. Uma hora e onze de vídeo aqui. Nesse momento da aula, eu tava explicando que você poderia colocar o take de dois níveis, o take de um nível pra ser objetivo, ou até o take inteligente, que às vezes você paga. Mas por que ele é inteligente? Porque ele tem uma grande chance de chegar lá, né? Então você também pode utilizar. São diversos tipos de takes que você pode utilizar. Sacou? E olha que lindo, ó. Esse aqui é um alvo legal, por exemplo. Então eu vou usando as marcações do semanal pra me dar alvos, ó. A um 10, ó. É o quê? É aquele 50% daquele movimento que eu mostrei. Um 09, lembra? Que é mais distante, né? Um 10, 025, um 10, 028, tá aqui? O meu aqui tá dando um 10, 025. Tá vendo? Essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Nada mais é do que isso aqui, ó. Um 50%, tá vendo? Então aqui eu tenho um take mais justo, entendeu? Take mais justo, ó. É um movimento que ele pode estar buscando, né? Mas eu posso fazer um objetivo também. Entrar e colocar take de dois níveis. Ah, eu quero apostar aqui, vai lá. Eu não quero, pá. Essa semana eu quero ser objetivo. Essa semana eu quero ser direto. Take de dois níveis pra cima. Perfeito? Sem novidade. Quero ser mais direto ainda. Não quero dor de cabeça. Quero bater take, pai, calo. Take de um nível. Entendeu? Take de dois níveis. Fechou? Tem mesmo aí, né? Eu sei que vim que eu gosto bastante, né? Que é a projeção de lá pra cima também. É uma projeção inteligente, né? E por aí vai. O Eurodola tem que estar dentro de todo esse detalhe. Então aqui, basicamente, né? No Eurodola. Olha lá o Eurodola agora. Vamos ver o Eurodola? Aqui o Eurodola. Olha o canalzinho marcado que a gente marcou no domingo. Olha lá. Olha ele aqui, ó. Olha lá o Eurodola. Tudo que a gente mencionou no vídeo agora. Agora é o resultado, né? Porque esse vídeo foi postado domingo passado. Hoje é terça-feira. Hoje é dia 24. E olha o que aconteceu, né? Ele rompeu aquele canal que eu marquei, ó. Tá vendo esse canal aqui, ó? Esse canal aqui, ó. Que ele rompeu. É esse canal aqui, ó. Esse canal aqui, ó. Esse canal aqui, ó. Que eu tava explicando pra vocês. Aqui tá um zero... Um zero cinco e pouco. Tá vendo, ó? E eu tava mencionando o quê? Era isso, ó. Olha o canal aqui embaixo, ó. E o que eu tava mencionando? Um zero sete e pouco. Esse aqui, ó. Um zero sete quinhentos e trinta e sete aqui. Tá vendo, ó? Tá vendo aqui? Um zero sete quinhentos e trinta e sete. Nada mais é do que isso aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Essa linha aqui que eu tava postando nela, ó. Que era o cinquenta dos cinquenta, né? O cinquenta dos cinquenta. Então era a nossa aposta. Era a aposta mais justa do que aqui. Então as regiões de cinquenta por cento me ajudam a encontrar os takes mais justos, entendeu? As regiões ali que literalmente o mercado pode buscar, né? E ele foi lá. Aqui tá dando um zero sete quinhentos e trinta e oito. Tá dando aqui. E lá ele foi lá, ó. Olha isso, cara. Olha que entrada linda. Olha que entrada linda na Fiamate aqui. E aí é seguir a Fiamate a risca, né, cara? Confiar na técnica, né? Seguir a Fiamate a risca, né? Não tem erro. Olha que lindo, ó. Olha só que lindo. Olha onde foi a entrada. Qual que é a regra da Fiamate? Canal de referência, rompe a zona neutra, entra comprado, entra comprado. Pra quem seguiu o take de dois níveis, foi lindo também. Ah, eu segui take de dois níveis, Marcelão. Hum. Que eu mencionei no vídeo, né? Que vocês poderiam, né? E aliás, é o seguinte. Por que que é o take de dois níveis? Porque segundo a minha teoria, imagina que você tem uma tendência de alta, uma tendência de queda. O mercado rompeu ali um topo. Antes da maior correção de onda, ele vai seguir dois canais pra cima. Duas expansões aqui de canal de referência e zona neutra. Então a gente sempre vai medir aqui canal de referência e zona neutra, ó. E vou projetar pra cima. A partir da minha entrada ali, a partir do meu estudo, né? Então você entende que sempre quando o mercado bater dois níveis acima, ele tende a fazer a maior correção, ó. E olha o que que ele fez aqui, ó. Bateu certinho. E faz o quê? A maior correção, ó. Então eu poderia ter feito take de dois níveis, take-aço lindo, como poderia também ter colocado lá no 07.537. Chegou? Ainda não, mas lambeu. Chegou no 4.65 ali. 4.470, mais ou menos. Mas, cara, tem que deixar pro santo, né? Numa dessa aqui, você deixa pro santo. Óbvio que pegou o take, né? Pro cara que... O cara que entrou aqui embaixo, vai pegar tudo isso aqui na onda, ó. Não tenha coragem de deixar pelo menos esse pedaço aqui pro santo, ele não merece o trade. E aí o trade vai cobrar dele. Aí ele não merece o trade. Entendeu? Então ele não pode... Ele tem que deixar pro santo. Então sempre deixa pro santo. Essa é a missão. Deixa pro santo. Vocês percebem aqui, né? Que fomentada é muito tranquila, né? O euro dólar. Muito tranquilo. Então ele já chegou ali, né? Num 0.7, 5.37, que é o 50 do 50. Agora, se ele vai buscar o 50% daquele movimento, tem mais um pedaço pra cima, ó. Que é um 0.9. Aqui o meu tá dando um 0.9, 800. Vai dar um 1.10 e pouco de vocês aí. Vai dar um 0.9 e pouco. Também um 0.9 alguma coisa. Tá? O meu tá dando um 0.9, 800. Que é nada, nada do que os 50% daquele movimento, né? Que a gente vem marcando no mensal, lá de trás, ó. Que é o 50%, ó. Tá vendo? O 50 do 50 já foi essa semana. O que a gente apostou nessa semana? Daqui, aqui, ó. Eu tinha por que apostar aqui? Não. Se vai vir aqui agora, é um detalhe. Ele vai chegar, vai romper o 5.37 aqui. Vai fazer o padrão e vai lá. O que é o padrão, né? Ele vai romper a linha e vai embora. Ou ele vai chegar e voltar a dois níveis. Mas no caso ali, teoricamente, ele vai embora, né? Então, ele tá caminhando pra correção natural dele de 50%. E mais uma vez, né? Esse suporte confirmando uma parada que eu já tô falando há anos. Esse estudo meu de Eurodola, eu faço ele desde quando eu abri meu canal do YouTube. O meu canal foi aberto em 2014. Se você voltar vídeos antiguíssimos meus aqui no canal, vocês vão escutar muito eu falando de Eurodola quando ele tava nessas regiões aqui, ó. E o mercado respeitou cada palavra que eu falei. E agora, novamente, ele respeitou por quê? Mas por quê, cara? Não é que eu sou profeta não, irmão. É que, cara, eu sou muito profissional no Eurodola e no Dollar N. Eu acompanho isso aqui de perto há muito tempo. O Eurodola, desde 2014, ali naquele canalzinho, eu já tava ali dentro dele. Então, isso aqui pra mim não é novidade. E o Dollar N é a mesma coisa. Ou seja, são duas paridades que eu acompanho bastante. Então, era nítido, porque pra qualquer grafista, pra qualquer grafista, é nítido que o preço chegando numa região de suporte histórico, como é essa aqui, ó, do Eurodola. Então, é muito óbvio que a gente aposte ali, né, nas operações de compra no Eurodola, nas operações contrárias, né, cara? Então, por mais que às vezes você não acredita, pô, será que eu compro agora? É o momento. Ali, era o momento, né? E pintou. Então, a gente já pegou o primeiro picote. Vai ter o segundo picote pra cá. Ele pode corrigir pra cá, mas eu não vou me preocupar com isso agora. Isso aqui são possibilidades. Só que ele já chegou aqui e já veio. O que o mercado te mostrou? Pô, o Marcelo não tá me falando essa porra desde o ano passado que esse cara tá me falando isso. O mercado já foi. Primeiro, olha o sentimento. Você me conhece desde quanto tempo aqui? Tem gente que me conhece desde daqui, ó. Aí, coloca nos comentários aí, desde quando você me conhece? Tem gente que me conhece desde daqui, ó. Tem gente que me conhece daqui de cima. Tem gente que me conhece daqui. Tem gente que me conhece daqui. Muita gente entrou no canal recentemente, então tá me conhecendo por aqui. Outros por aqui e por aí vai. Você me conhece de onde? Então, se você me conheceu agora, você acabou de me conhecer, entenda que o Marcelão já tá falando disso faz tempo. E você já perdeu o primeiro picote aqui, ó. Se você não pegou isso aqui, você já perdeu o primeiro picote. Você vai ter chance de pegar o segundo picote, o terceiro picote, o quarto picote ali. Pra quem me segue há muito tempo, você tem que avaliar o... Se você pegou os picotinhos todos aqui, o que que te fez não ter pego? Qual foi a dispersão? O que que te tirou do caminho? Tem que corrigir isso. Então, não deixa mais uma vez o mercado passar e você tá vendo ele passar na sua cara e mais uma vez você ficar pra trás, entendeu? Que é isso que vai acontecer. Depois que passa, só resta aquele sentimento. Porra, passou, mano. Não peguei. Que merda. Quando vai ter uma dessa de novo? O forex é maravilhoso, né? Sempre tem, fica tranquilo. E vai ter pro resto da vida. A não ser que onde o forex acabe, mas... Né? Não sei. Mas enquanto existe o forex, vai ter, tá? Mas entenda que, possivelmente, você pode estar perdendo. Então, cara, aproveita as oportunidades. Melhora o seu operacional. Segue sempre o plano de trade. Não tenha medo de operar, né? Comece de alguma forma. Só comece. E já comece entendendo isso. Pô, vou aproveitar esse pedaço. Vou aproveitar aqui. Não fica operando a cegas, entendeu? Colocando linha de qualquer jeito aí no gráfico e sair operando. Vai na manha. Entende o que que você quer. O que que você tá buscando? Essa semana a gente tava muito decidido. Tanto no Eurodola quanto no que que a gente tava querendo buscar. Chegou, bateu, zerou. Fechou? E é isso aí, rapaziada. Deixa o like, compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Eurodola é muito foda. É uma paridade que eu gosto bastante de acompanhar também. Junto com o Shaw USD. Tem muita paridade foda, cara. GBP USD. Também foi lindo. No Family Club eu falei de 12 paridades. Se você não é do Family Club aí, no link que tá aqui embaixo. Vai aí, clica aí. Entra pra dentro do Family Club. Não pede tempo, não. Porque o Family Club é o clube onde eu te deixo informado e antenado de tudo que tá rolando. Beleza? Então, entra pra dentro do Family Club pra acompanhar todas essas notícias aí fresquinhas em real time. Então, lá no Family Club, geralmente eu passo 10, 12 paridades. Domingo passado a gente passou 12 paridades pra galera. Então, tá rolando muita coisa em várias paridades. Eu, no caso, gosto de me especializar, né? Em Shaw USD aí e no Eurodola mais direto. Mas, tá rolando muita coisa em tudo. Beleza? Valeu, rapaziada. Te vejo aí no próximo vídeo. Tchau.